Bom dia, lindonas! Hoje começamos o Diário da Dieta pra manter o peso, porque a gente já emagreceu, né? Então agora a gente precisa manter o peso, não dá pra voltar a comer como antes, porque senão a gente recupera tudo de novo. Então uma coisa assim pro resto da vida mesmo. Tô comendo mais carbo do que antes na hora do almoço, na hora da janta continua a mesma coisa. Café da manhã também não como pão, não como, sabe, besteira. Uma vez por semana estão me permitindo ir em uma refeição, comer alguma besteirinha, alguma coisa bem fora da dieta, assim, uma vez por semana. Só que daí eu compenso nas próximas refeições, tá? Que vocês vão ver aí no vídeo. Não esqueçam de procurar um profissional pra ajudar vocês aí nessa jornada, que é muito importante, tá bom? E é isso, deixa seu like, se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos. E bora lá conferir o vídeo. E olha só quem já tá no meu pé aqui me puxando. Onde você vai, Linné? Você vai na cozinha? Você tá comendo o quê? O que você tá comendo, menininha? Cafézinho da manhã eu vou comer... Esse mamão é bem pequenininho, ó. Então eu vou comer o inteiro, mamão papaya. E um cafezinho com leite. Hora do almoço. E eu peguei um pouquinho de arroz e feijão dessa marmita. Hoje a gente tá comendo marmita. Aí tem carne assada aqui também, que eu vou pegar um pedaço de costela assada. E salada. Tem vinagrete e bastante salada aqui. E é isso que eu vou comer. Café da tarde, na verdade, já é janta praticamente. A Maju tá rindo ali assistindo desenho. Eu vou comer uma maçã porque daqui a pouco eu já vou jantar. Então é isso que eu vou comer agora. E de tarde, gente, eu tomei um cafezinho preto. Tomei um cafezinho preto e a gente não tinha nada pra comer. Então eu não fiquei sem comer nada. E agora eu tô comendo essa maçã. A jantinha de hoje é bem simples. Eu fiz uma carne moída, refogadinha com cebola. E saladinha. Coloquei pepino também em conserva. Pra ficar mais gostosinha. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Meu café da manhã vai ser um mamão papaya pequenininho. Com uma colher de aveia. Não vou tomar nada. E não vou comer mais nada. Porque a gente já vai sair pra comer, pra almoçar. Hoje é domingo. Dia de chacar um pouquinho. A gente tá no restaurante. Tem comida mexicana. Tá gostando, amor? Alimentado. Eu vou comer um pouquinho de nachos. Um pouquinho disso aqui. Aqui é muito gostoso. Muito bom. É isso aí. Então, gente. São 10 horas da noite. Eu estou sem fome ainda. Sem fome nenhuma. Hoje à tarde a gente comeu pipoca. A gente tava assistindo filme, eu e o James. E a gente comeu uma pipoca salgada. A gente não tomou, não comeu nada no café da tarde. E agora eu não sei o que eu faço pra comer. Não sei se eu vou comer um ovo mexido ou uma fruta. Porque fome mesmo eu não tô. E eu não comi tanto na hora do almoço. Mas acho que aquela comida, como eu não tô acostumada, né? Sustentou bastante. Tô aqui. Pensando que eu vou comer. Bom dia! Hoje é segunda-feira, é dia de voltar pra linha. Voltar a comer mais saudável. Então eu vou tomar de café da manhã dois kiwis que eu tô levando pro trabalho. Chegando lá eu vou tomar um cafezinho. Comer mais alguma fruta. E é isso. Esse é o meu café da manhã. Deixa eu contar pra vocês. Eu achei que eu teria engordado nesse final de semana. Porque a gente comeu lá no restaurante mexicano. Só que como eu falei pra vocês. Eu comi um pouquinho de tudo. Mas não exagerei muito, entendeu? Então eu me pesei agora na academia. Acabei de malhar. Engordei 50 gramas só. Então hoje eu vou controlar a alimentação um pouquinho. Mas tá bem tranquila essa semana pra controlar. Então eu vou me pesar todos os dias pra sempre, sabe? Quando eu der uma jacadinha eu já regular no outro dia. E não continuar engordando. E agora a gente vai almoçar. Vou mostrar aí pra vocês o que a gente vai comer. Ah, e ontem à noite eu não sabia o que ia comer. Falei pra vocês que não sabia o que eu ia comer. A gente acabou comendo abacate. É um pouco calórico pra janta. Mas eu comi um pouquinho só. Então foi de boa. O que importa é que não passou muito do meu peso. E é isso. Minha comidinha tá simples. Bastante salada. Repolho e tomate refogado. Um pouquinho de arroz e feijão. Só um pouquinho e frango grelhado. O James tá comendo só salada e carne, né amor? Porque ele engordou um pouquinho mais que eu. Então ele tá cuidando mais. Tô aqui com uma máscara preta. Eu não consigo nem falar direito, gente. Vamos ver se eu consigo comer. Hora do café da tarde. E eu vou comer dois kiwis. É esse que eu vou comer. Depois eu vou tentar fazer um cafezinho pra despertar, sabe? Tomar um cafezinho preto. E esse vai ser o meu cafezinho da tarde. Jantinha de hoje eu vou comer carne moída com salada. E o marido? Carne moída e salada. Nós estamos na casa da Mari, da mãe do James. Ela fez comidinha pra gente. Aqui tem polentinha também, mas eu não vou comer não. Imagina eu comer polenta às horas. Não dá não. Bom dia. Tô aqui com o meu mamãozinho com aveia e também vou tomar um pouquinho de café preto. Eu não tô tomando leite porque ele tá me dando um pouco de azia, sabe? Então eu tirei o leite e tô tomando só café preto com sucralose. Porque eu não consigo tomar café sem açúcar, sem nada assim, sabe gente? Não consigo tomar café sem doce. Então eu coloco aquele adoçante sucralose e tomo assim. Hoje eu vou almoçar uma marmita de salada. Tem bastante salada aqui e também tem legumes e frango grelhado. Ó, vem bastante frango grelhado também. Então esse vai ser o meu almoço. Hora da café da tarde e eu vou tomar um iogurte aqui. Vou comer um kiwi. Nunca tomei esse iogurte aqui, ele é light, ó. Vamos ver se é bom. Esse vai ser meu cafezinho. Fui retocar minha sobrancelha e a minha micropigmentação. E cheguei muito tarde em casa, gente. Agora são mais de nove horas. A Maju já jantou porque ela ficou na casa da minha sogra. Então até fazer janta ia demorar muito tempo. Então o que eu fiz? Eu fiz um omeletão aqui pra mim, ó. Com três ovos e isso que eu vou jantar, né? Porque se fizer janta agora vai ficar muito tarde. Eu não tô com vontade de fazer janta, não. Então eu fiz um omelete pra mim ou pro James e é isso que a gente vai comer. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de live. Então eu fico em casa na parte da manhã pra fazer a live. E, gente, sinceramente eu não sei o que eu vou comer. Eu comi um kiwi agora, que era a única coisa que tinha na fruteira. Acabou todas as frutas de tarde. Eu vou ter que ir comprar. Tem que dar um jeito. Hoje o dia tá lotado de coisa pra fazer. Não sei como que eu vou sair pra comprar. Mas vou ter que dar um jeitinho. E eu acho que eu vou fazer omelete pra mim. Já que não tem nada pra comer. Gente, tô com uma afta enorme aqui, ó. Enorme. Dói, 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 dói. Então eu tô evitando comer coisas ácidas, sabe? Pra não doer tanto e coisas muito salgadas. E é isso. É isso que eu vou comer agora. Meu amor de hoje tá mais reforçado de ontem. Eu pego um pouquinho de arroz, feijão, uma colher só de arroz, feijão, da salada, beterraba e carne de panela com legumes. Normalmente eu não como carbo à noite, não como arroz à noite. Mas hoje vocês vão ter que concordar comigo. Vim aqui na Mari pegar a Maju. E olha só o que que tem, gente, pra comer. Camarão e camarão. Sem um pouquinho de arroz não dá, né? Porque camarão é o molho. Então eu vou comer salada de alface, uma colherzinha só de arroz e camarão. Eu amo camarão. E o Marisa aqui, ó, na dieta, firme e forte. Salada e carne só. Tá difícil, mas tá indo. Salada e carne. Ele alérgica a camarão, gente. Tadinho. Vai ficar só olhando. Bom dia! Hoje a gente foi levar a Maju lá pra ficar com a minha sogra na casa dela. E eu tomei um cafezinho com leite lá. Só tomei café mesmo. Tinha bolo, tudo pra comer, mas eu não quis comer. Aí tô levando uma mãozinha, ó. Vou comer metade com aveia lá no escritório e já mostro pra vocês. Acabou minha aveia em flocos. Então eu comi com farelo de aveia, uma colher de farelo de aveia e meio mãozinha. E daqui a pouco a gente já vai almoçar. Daqui uma hora e meia, duas horas mais ou menos. A almocinha de hoje, como eu comi carbo ontem à noite, eu tirei agora. Então é salada, legumes e frango grelhado. Frango grelhado. E James também, ó. James também tá firme. Tá tenso, tá tenso. Gente, saí de casa na correria e acabei esquecendo de avisar vocês. Tô indo lá buscar a Maju. Esqueci de avisar vocês. Esqueci de filmar, na verdade. Porque eu fiz vitamina de abacate. A gente tomou vitamina de abacate agora no café da tarde. E na janta agora eu não sei o que a gente vai comer. Porque não vai dar tempo de jantar lá na Mari, né, mãe? A gente vai pegar as coisas lá. A gente vai roubar a janta na casa da Mari, que é a mãe da James. E ela não gosta de chamar ela de sogra. E acho que a gente vai levar a janta lá pra casa. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Não deu tempo de jantar lá na minha sogra. Nem de roubar a janta. Porque ela já... Porque ela ainda tinha acabado de começar a janta. Então a gente foi muito cedo buscar a Maju. E eu fiz uma jeitinha aqui. Olha só o que eu fiz. Eu fiz frango naquela panela sem óleo, sabe? Na hair fryer. E aí uma saladinha de tomate com alface. E essa vai ser a minha via. Antes de sair de casa eu tomei um cappuccino com chantilly. Que eles estão me permitindo, né, agora nessa fase mais equilibrada. E agora eu vou comer uma banana. E vou ir lá me pesar. Essa semana eu não consegui treinar muito bem. Porque eu trabalhei muito. Então eu só treinei duas vezes essa semana. Mas a semana que vem eu quero voltar à minha rotina normal. Segunda-feira eu tenho nutricionista também. Então acompanhe no próximo Diário da Dieta, tá? E é isso, gente. Vamos lá ver o resultado. Ver se eu mantive o peso realmente. Que era o objetivo. Vamos lá. Gente, que comida gostosa. Fazia tanto tempo que eu não comia aipim. Aipim, mandioca. Não sei como que você chama. Então eu comi um pedacinho de aipim com feijão. Que eu adoro feijão também. E aí comi bastante salada. Variedade de salada. E comi frango assado. E também tinha abobrinha refogada. E... Repolho refogado. Hum, uma delícia. O James vai falar o que tem pra janta. Frango, batatinha, carbo e... Tomate alface. Tomate alface? A carne assada? É, sim, senhora. Tá, então eu vou comer carne assada com salada. Hum... Que foi, neném? Que que foi? Cheguei em casa e a minha sogra fez gelatina pra Maju e eu trouxe pra casa. E vou comer um pouquinho, gente. Um pouquinho de gelatina. Dá um pouquinho pra Maju também. Então esse foi o dia, gente. Hoje eu fui lá me pesar. Como vocês viram, estou mantendo o peso ainda, né? 54 quilos. Na academia eu estou com 55. Então eu tô aí nessa média. Semana que vem, segunda-feira, eu vou na Nutricionista e eu vou focar em ganhar massa a partir de agora, né? Como vocês já sabem. Mas essa tá sendo a minha dieta pra manter o peso, tá? Se eu como alguma besteirinha, na próxima refeição eu cuido mais e assim eu tenho equilíbrio e não deixo de comer coisinhas que eu gosto, sabe? Sem exagero, claro. Eu acho que com equilíbrio a gente consegue sim manter a dieta, assim, sabe, gente? Por mais tempo. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ative as notificações pra eu não perder nenhum vídeo. E assista os próximos vídeos que eu vou continuar postando a minha evolução aí. Se eu vou ganhar massa magra. Eu não perdi nada de massa magra. Eu só perdi gordura, né? Como vocês viram. Ai, olha só quem tá querendo aparecer. Pronto, meu amor. E é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!